Faça a ter outra visão em relação a tudo E assim, faz tudo sendo uma felicidade em sua vida Para seu relato de experiência, convidamos a educadora Tereza Artias Boa tarde, muito obrigada Vou ler, porque fica mais fácil de dizer Eu estou sendo porta-voz de José Estilhos de Búrcio Espírito de Deus, maravilhoso Que é a comprovação de que o ensinamento da Sainte-Loe Além de ser maravilhoso, é verdadeiro Sua vida teve uma grande mudança ao conhecer a Sainte-Loe Quando ele começou a frequentar a igreja, era muito tímido Muito envergonhado e falava com ninguém Hoje, ele é uma pessoa alegre, extrovertida Participou ativamente do movimento Sempre disposto a ajudar Ele é tratador de papelão E esse é o motivo do relato Os alunos da engenharia De engenharia da Faculdade Linguera de Taubaté Desenvolveram o seu TCC Em conclusão de curso Com a bicicleta Para facilitar o trabalho dos catadores E Taubaté é a cidade do Vale do Paralíba O único lugar que foi desenvolvido esse projeto E tem entre todos os catadores O escolhido foi o José Lestines Para ganhar a bicicleta e fazer um teste Então, ele fez um teste E foi o escolhido Dando uma entrevista Ele sai do jornal do Vale Que depois nós vamos ver ali Ele conta o corpo da sua vida Ele conta o que devia muito E por isso ele teve o seu corpo queimado Por pessoas inestrupulosas Que se diverte com o sufrimento dos outros Hoje ele não é conhecido Ele não sabe Ele não sabia Eu falei aqui que eu falei sabe Mas ele não sabia Ele não sabia Ler e escrever Hoje Também sim Porque eu tenho orgulho De participar de uma escola Devido a sua idade Mas por ter tido uma transformação interior muito grande Ele tomou a decisão de estudar Já está fazendo o segundo ano do EJA EJA, para quem não sabe É a educação de jovens e adultos Pessoas que nunca foram à escola Ou que foram, pararam de estudar E querem completar os estudos Decisão que demorou um pouco para tomar Como eu falei, devido à idade Mas com o incentivo dos amigos a se sentir bem Ele aceitou a proposta E hoje está muito feliz Requentando as aulas Então agora nós vamos ver ali Ali está a bicicleta Onde está em teste Ele recebeu a bicicleta Os alunos E José de Múcio no centro E aí tem o texto Tem mais Mas foi colocado só o texto Da entrevista A história de superação vivida Pelo catador de material reciclável José Aristide de Múcio foi Determinante para sua escolha Como ganhador de bicicleta Criado pelos estudantes de área da faculdade E aí tem o tempo Por trás de um jeito alegre E da maneira de falar sorrindo Há uma lição divina Durante o tempo que foi ao fora Tremendo no meio das ruas Tibúcio Ou simplesmente filho Como é conhecido Teve o povo coberto Incendiado por Bândalos Por pura vontade Após se recuperar da tragédia Filho parou de beber Livre por mais de 15 anos Catador encontrou Bom material reciclável Seu sustento Trabalho que ele se dedica Há 7 anos O mais difícil do meu trabalho É carregar ferro Que pesa muito E quebra o carrinho Com facilidade Diz O problema segundo ele É que o ferro É justamente o material Mais rentável Na coleta Tem dias normais Chega a tirar 15 ou 20 reais por dia É um trabalho duro Mas honesto No meu preto Hoje Filho trabalha Com o carrinho de mão Com o triciclo Que irá ganhar Ele é pedido Que terá mais agilidade Com o povo Para fazer esse trabalho Aí pergunto pra ele O que ele achou Ele fala Achei muito bom Vai ajudar muito Mas a cestinha atrás Podia ser um pouco maior Ele brinca Há 2 anos Este homem De 48 anos Nascido e criado Talbaté Frequenta a escola Para aprender a ler E escrever E não esconde alegria E tem que viver E trabalhar Com cada dor de reciclagem O sorriso Nas palavras Não nega Então Estas são as palavras Livre maravilhoso Que está aqui Nessa superação Todo lugar que tem Algum incômodo Nascido de manhã Muitas pessoas já o conhecem Ele Vamos? Já diz Olha Já fala Vamos? Ele já foi A perseverança Ele conquista A amizade E daria duas pessoas E todos o ajudam E agora Eu falei pra ele Próximo agora É Onde quer Jesus? Vamos? Mas vamos lá Aperta do É Pônei Pônei Sei lá Vou pro Japão Perfeito Eu acredito Eu acredito Ele faz uma fé que tem Essa fé de criança mesmo De acreditar Eu quero Eu posso Eu consigo Com certeza Você não vai ver O discurso Do Face Lá no Japão Muito obrigado Gente A todos vocês A gente 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 Tanto carinho Deixa suas famílias E vem Sempre falar Pra nós Vocês Nós Somos Sintes De Deus Acreditem Sendoizem A fé O Mistáculo Não existe Problema Não existe Então Se nós Acreditarmos Nós vamos Superar Qualquer Coisa Da nossa Vida Muito obrigado A gente Com essa maravilhosa Maravilhosa Relato